Música 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 Hoje chego aqui, estava à espera de uma escola mais pequenina não tão bonita até começou a fazer que eu voltar à escola ok quando andei aqui nos cordores e isso espetacular os estudantes que não saírem daqui vamos dizer bem equipados e bons para o futuro é culpa deles próprios porque isso daqui eu não vejo nenhum de sítios Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL